Me desculpe, vi aqui desse dia Me perdoe, sou pra de maluco E vou nem pra trás, e na hora da novembro Faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desistir Porque lá na sala, a senhora é brava Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vi aqui desse dia Me perdoe, eu traje de maluco De camisa larga e boné pra trás E na hora da novembro Faz três dias que eu não durmo de mim Sua filha me deixou desistir Porque lá na sala, a senhora é brava Eu não vou levar o não que eu quero Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Meu patrão Cobras Meu patrão Esmael, sonorização Que Deus pintou e jogou fora o pincel 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 O que é isso?